Música Salve galera, Douglas Paletti, Dara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o que vem nesta caixa aqui, mano, incrível que a gente conseguiu lá no porto, beleza? Pra quem não acompanhou a live, a gente precisa... deixa eu ver aqui qual que é o nome, é uma chave, né? Grua, o nome desta chave, vou estar colocando aí um trecho da live pra vocês verem como que a gente... Onde a gente consegue e pra que ela serve, beleza? A gente vai utilizar ali naquele guindaste, ó, essa grua aí, ó, Issa Cargas do Fundo do Mar A chave da ignição pode ser obtida ao aumentar o nível de reputação da entrega Gênesis, beleza? Então a gente vai... eu vou mostrar aqui pra vocês, vou colocar um trecho da onde a gente consegue, beleza? É bem aqui com o Jake, tá vendo? A entrega... A próxima recompensa vai ser um lança-granadas E como é que a gente faz pra tá evoluindo isso daqui? Simplesmente fazendo entregas ali, aí depois a gente vem nesta parte e evolui, beleza? Vou tá deixando um trecho aí pra vocês verem certinho como que faz E se caso você tiver alguma dúvida também, acompanha lá a live, tá? Ela tá disponível pra você por estar assistindo É bem o finalzinho dela, lá pro final 2 horas e 16 de live E a gente ficou quase 3 horas, cara Então você pula lá pra live, lá vou deixar o link na descrição dessa live Caso você quiser assistir, tá? É... e pegar a gameplay completa pra eu fazer isso daí Aí você pega esta chave, você vai colocá-la no porto, né? Ela vai içar esta mala aqui e você vai precisar do banho ácido, beleza? Infelizmente aí vai precisar do banho ácido pra você poder tá abrindo esta caixa E eu vou mostrar aqui agora pra vocês os itens que vai vir E o que você vai precisar aí quando você colocar no banho ácido, beleza? Então se tá chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade Deixa também seu likezão aí pra fortalecer Para lembrar que eu vou fazer sorteios de gift card aí, tá? De 15 reais Eu só tô vendo aqui certinho como que eu vou tá fazendo esse sorteio, beleza? Então vamos colocar aqui a caixa Olha lá, beleza? E vai pedir esses seguintes itens aqui, ó Filtro de ar, né? Isso mesmo, toda vez eu esqueço o nome Foge o nome da cabeça E 3 ácido, beleza? Vamos colocar aqui E vai demorar ali exatamente uma hora pra poder Caramba, mano Olha que bonito isso daqui, beleza? Vai demorar uma hora pra poder tá Girando esta caixa aqui Só que eu vou pular com 20 moedas, beleza? Eu quero já mostrar aqui pra vocês Não quero esperar não Vamos colocar aqui e pular Mas você pode estar esperando simplesmente aí a hora passar Que essa caixa, ela vai ficar disponível aí pra você Beleza? Então vamos pular aqui Certo? A caixa já está disponível lá Vamos ver Os prêmios que veio aqui nela Caraca, mano Olha isso Veio uma bota Antirradiação Boa mesmo Veio dois aqui fragmentos de armadura de titânio Deixa eu ver De restante não veio tão interessante assim não, tá? Deixa eu pegar essas coisas aqui E pra eu guardar aqui Eu vou colocar isso aqui Então, ó Conseguimos peças do barco Pelo menos o vitro ali Mano, veio bom essa caixa aqui, tá galera? Bem legal mesmo Além do polímero, mano Ainda bem que veio Tá dando pra vir polímero E é aleatório esses prêmios aqui Não vai vir só esses prêmios aqui não, tá? Pode vir mais peças De fragmentos de titânio Por exemplo, pode vir três Quatro Pode vir outras coisas, beleza? Esse aqui é só um dos itens Que você vai conseguir aqui Nesta caixa, beleza? Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado aí Eu tenho certeza que muitas pessoas Tinham essa dúvida aí Eu mesmo Foi a primeira caixa que eu abri E eu gostei E eu espero que vocês também, tá? Então se você é novo no canal aí Já se inscreva Pra você não perder Nenhuma novidade aqui do canal, beleza? Deixe seu likezão também Pra fortalecer Um grande abraço E fui!